Fala, fala, galerinha! Eu sou o Marberto e isso é mais um Elefante Literário com o desafio Encontre o Livro em 7 segundos. A gente viu esse desafio no canal All About The Bull de Maíra e, enfim, vamos fazer. Você tem que entender. A gente tem aqui pra ajudar a gente na nossa produção, o Marcos. Olá, pessoal, tudo bem? Uma voz do Len. Oi, oi! E ele vai dar alguma dica e a gente vai ter que achar o livro. Eu vou sair em desvantagem porque a gente tá mais minha, né? Por outro lado, a gente tá fazendo enorme. Por outro lado, eu sou muito ruim, o quê? Então vamos ver o que dá. Primeiramente... Aí nas suas marcas... Eu vou descer no meu... Nem só eu vou ficar com a sua cabeça. Certo, eu quero que vocês encontrem um livro... Dá, devagar, devagar. Meu coração tá tutututututu... Que tenha um segredo de família. Achei! Não, achei não. Ah! Para, 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 vai dar tempo. Acabou! Eu acho que... Precisa arrumar a decoração. E aí? Achou, não achou? Eu acho que tem um segredo aqui. Aqui no segredo de família não é família. Tem sim. Família é onde nosso coração está. Tem sim, tem sim. Tem um segredo de família aqui. Tem sim, tem sim. Ah, você vai ter que ler agora pra me dizer o quê? Eu acho que foi pra mim. Eu não lembro. É do casal, pô. É porque eu fiz assim, achei e aí veio pegar pequenas transmenteiras. Se é o segredo, o segredo é o grande negócio. Mas é o segredo de família ou de casa, de um casalzinho. Justiça! Justiça! Eu ganhei um ponto. A gente vai ter que cancelar essa rodada. Próxima. Eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha uma assassina. Aqui, achei. Ah, eu tô aprendendo ele. Meu coração, meu Deus do céu. Aí, eu paralisei. Gente, tá muito estranho isso aqui. Tá preparados? Certo. Eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha personagens com poderes. Ai! Ai! Eu não sei. Poder? O que é que ele quer ter poder? Sai! O quê? Tá bom. Preciso pra arrancar o box pra lá na câmera. O quê? E aí, o ponto é de quem? Meu, claro. Não, o que é que eu fui primeiro. Carol teve intenção primeiro, mas você é mais alto. O quê? O ponto é dela. Eu tiquei, ó. Eu acho que foi meu. Eu acho. Dois a um. Nasci pra perder nesse canal. Certo. Agora, um livro que a história se passe num navio. Meu Deus do céu. Eu não sabia. Tá, tá, tá! E o pior é que eu sabia que ele ia botar esse livro, porque ele ia botar esse livro. Ele ia botar. Pois é, aproveitando, inclusive, pra dizer que tá rolando um projeto Lendo S com a gente e a Yara do canal Conto Encanto. Maravilha, que tá sem capa. Esse é o meu, coitado. Tava na minha estrada agora. Eu quero que vocês encontrem pra mim livros que tenham personagens da nobreza. Nobreza? Aqui. Tchá! No plástico. Ah, tá me dando bem. A nobreza fazia o meu trabalho. Tinha várias opções. Aqui, ó. O jogo virou, aqui! Eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha um personagem com necessidades especiais. Isso. Eu tô aqui, ó. Acabou, o ponto é meu. O quê? Continua o tempo, o quê? Eu passei de perguntar, mas não encontrei. Ah, não deu. Não deu? Próximo. Próximo e último. Eu quero que vocês encontrem pra mim um livro que tenha animais falantes. Não é só antes. Ai, meu Deus. Cadê? Para, para um pouco. O ponto é meu, viu? Não, mas continua. O quê? Não tem isso, não, aqui. Tem sim, tem sim. Eu só não sei onde é que tá. Não me diga qual é, o quê? Trinta segundos. Ah, vai passar. Eu tô nervoso. Eu tô ficando morrendo aqui. Meu Deus, eu perdoe esse livro. Eu perdoe esse livro. Eu perdoe esse livro. Mas que o diabo parece que o personagem... O bicho fala, acho que não fala, não. Tem são os burros? Trinta segundos. Isso, tudo bom. Vamos sentar aqui e conversar um pouco. Como é que tu botou esse livro? Aqui. Não é isso, não? Não. Trinta e cinco segundos já. Não, tu já perdeu, já perdeu. Mas por que tu botou esse vídeo? Porque tem vários. Olha, gente, já deu um minuto. Sinto muito. A crônica genária tá ali embaixo. A gente tem um leão que fala, no caso. Ah, mas aí você não tem como saber. Por isso, o leão, mas não tem certeza. É só assistir um vídeo de livros não lidos, ok? É o seguinte, não foi favorecido nessa brincadeira. Me dei bem. Quantos anos que ele pagou, eu não li? Então, ó, tem que ver isso aí. Paciência. O quê? Tô fazendo desafio só pra Norby, tá bom? Quero saber se tem uma hora boa. É porque é difícil achar um livro que eu tenha lido, que os dois tenham lido e que estejam na estante. Mas tu também tem que ir atrás. Você tem que achar um livro. A Carolina também tem que ir. Onde aconteça a cobertura de um evento ao vivo. Eu pensei, só uma cobertura de um bolo. Deixa eu passar a manga agora. O que é a cobertura de um evento ao vivo? Um jornal. Chamado do cu. Acontece? O jogo virou. O quê? Você tem que achar uma lista. Mas acontece ao vivo, tipo câmeras, luz e ação. Ah, eu já não sei desse jeito. Não, não disse. Vai, outro, outro. Ah, esse aí, aqui, a Brice. Achei. Esse aí, esse aí, esse aí, esse aí de Marcos. É. Se deu bem de novo, então, mas eu não sabia. E aí? A minha eleição também? Era o quê? Foi um candidato presente, certeza. Não, foi não, claro que não. Quer ver? Ela tava me chamando que dizia, gostei, tipo, centro do mundo. Era o quê, então? Dos garotos de cervejã. Isso, tudo bom? A para que não lembra. Eu ia lembrar que só. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou deste vídeo, desta presepada, porque, de fato, foi mais um pra lista. Foi, mais um fracasso. E a gente não sabe ainda eu, porque vamos deixar aqui embaixo, porque as rodadas a gente não sabe mais. Mas eu acho que foi enorme dessa vez. Eu acho que realmente o jogo virou. Não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like, que ajuda na nossa divulgação. E fica ligado em todas as nossas redes sociais pra saber o que é que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Tá piscando ou tá gravando? Ó, meninas, hoje... Ó, meninas, isso aqui é um enorme, tá? Tudo bom? Aqui. É a mão aqui, assim, mas tá focando. Fala. Ah, não. Fala, fala, galerinha. Ela tá só aqui, se eu gravou, o quê?